Fala galera, ShadowPay, nova plataforma para vocês comprar e vender skins. Tem milhares de skins para vocês de diversas maneiras. Vai de nova de fábrica, testada em campo e muito mais. São mais de 800 mil usuários e com o novo modo trade instantâneo, onde você consegue negociar diretamente com o vendedor ou comprador, apenas utilizando a extensão do próprio site. Você pode colocar o valor que deseja na venda das suas skins, ou o valor que queira comprar e logo receberá uma notificação para fazer a sua trade. Não esqueça de utilizar o cupom ALLEARTS na recarga do site para ganhar um bônus especial sempre quando for adicionar uma quantia para fazer suas trades. Site muito completo, aproveite agora mesmo e vá no primeiro link da descrição. Mais nada. Gregório. O Gregório não sabe usar o cartão de crédito. Você acha que ele sabe atirar o acesso? É louco. Olha aí o bad file. Bad file chegou. Bugou a câmera aí, Peter? Que isso? É, bugou a câmera, rapaz. Já chegou quebrando. Já chegou quebrando. O cara chegou. Tá doido, velho. O cara é hacker, velho. Ai, o mal cai. Beleza, Taquinho. Beleza, Taquinho. Que isso? Chicotada na cara dele. Olha a Molotov diferenciada para já chamar atenção e dar uma certa queda no FPS aí da rapaziada. 3x2, 37 segundos. Estão presos ali. Os dois... Oh! Pode clipar. Pode clipar. Essa daí é nova, hein? Ainda boa na nossa economia. Pode ver que agora não pode perder esse round. Não pode sonhar em perder esse round. Ele vai olhando. E aí, ó. É escopizinho, tá. Nossa, velho. Meu amigo, você foi humilhado, cara. Ó, ó. Ó lá. Ó lá. E só tem um dentro da B, velho. Ah, inacreditável, velho. É inacreditável, caras. Fala deles. Fala deles. Nunca critiquei, velho. Tá aí, ó. Aprende, ó. Aprende a segurar o bombe B. É um de dentro, é um de fora. Bala neles. Oito a cinco. Ponto nosso. Ah, que beleza, hein? Que beleza. Cara, pra isso ter dado merda, era um peido, velho. Mas, tá aí. O que importa? Ah, cobrir errado. Ah. Ah. Agora você foi específico, velho. Agora você foi específico. Errou o tiro. Ó, ó, ó a entrada do taquinho, ó. Fica olhando o taquinho entrar, ó. Ó. Vem, taco. Pode entrar, ó. Ó. E ele entrou. Nossa. Beleza. Calma. Tá bom. 2x2. Lato. Você pegou uma kill esse round. Esse round é importante. Bartinho e Lato. Eu não sei o que vocês vão fazer. Mas leva esse round, que esse round é importantíssimo, velho. É o round do jogo. É o round do mapa esse daqui. Se nós ganhar esse round, os cara quebra. Ó. O Bartinho tá ali. O Lato tá lá. E aí. Beleza. Beleza. Beleza, velho. O Bartinho ainda ficou contra. Fala do Lato aí, ó. Fala que os tem impacto. Eu quero mais do Lato, tá ligado, velho? Eu acho o Lato é um cara que a gente falou, velho. A gente falou. Eu e o Michel quase compramos o passe do Lato, né? Só faltou fazer a proposta. Agora, olha ele aí, hein? Olha ele aí, ó. 4 kills pra ele. Matou todas as mulas do escuro. E tá lá. Fala dele, né? Ele ganhou esse round. Nossa, filho. Meu arco. Meu arco. Meu arco. Meu arco. Ele ganhou o C4. Ele vai vir pro lado. Vamos lá. Ano. Ele vai vir para a C4. Ele está realmente a fazer isso? Ele vai vir para o apóstolo. Ele vai vir para o C4. Ele está chegando em uso do C4. E aí Vamos lá Vamos tentar plantar o bomb Antes de preparar o bombk Já está aqui Não podemos encontrar ele Agora ele vai para o plant E o smoke We just got it Agora só um kill Vamos lá Vamos tentar plantar o bombk Antes de preparar o bombk Já está aqui. Não consigo encontrar ele. Ele está indo para a planta e a smoke. Ele tem apenas 1 kill. Agora ele está escondido. Tem uma boa chance para ele agora. Ele está custando 500 subs. 100 subs. Eles estão esperando. Aqui está ele. Jogando de segurança. Meu Deus! Vamos lá! 1.000 subs, papai! 1.000 subs, papai! Bang e ligue, matei. L1. 1.000 subs, papai! 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 2.000 subs, papai! 2.000 subs, papai! 2.000 subs, papai! 2.000 subs, papai! 3.000 subs, papai! Bote, sente, seis, pacto, hoje tem clutch do Bartinho, hein? O Darko, vem, Molotovs, vem, Smoke, vem, a gente vai ter, cara, esperem-se para 2019, 2020, não, 2021, um ano de fortes emoções aí de MBR versus Liquid, né? Não inventa, gordola, ainda não acabou, cara, isso aqui acabou, cara, isso aqui acabou, tá, 3x5, 15x6, 1 minuto e 13, os caras estão como abalado, velho, é o Lato que tá grandão, o do mal tá como Lato aí, ó, no Bombe B, vai chegando a Smoke, ó, Smoke na Smoke, e aí vem mais um Smoke, cai, já o Lunático, cai também o Fede, vá aqui, hein? Nossa, sobrou, ó, opera, ah, opera ele, opera ele, opera ele, opera ele, opera ele, beleza, 16 Godsent, Pacto 6, e aí, estamos aí, a uma MD3, o que? Tornado! Ufa! Fale! Op, car! Lanças! 1, 1! Ct, ct já Vou bangar uma Poder tem smoke cara, ct 2 ct Caralho, não bangou Cov�-me enquanto eu pego Pega-me enquanto eu pego Acabou demais Oh, ct, 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 ct Ct, ct, ct Vem embora Ct, ct, ct Ct, ct Ct Ct, ct 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 que eu acabei de fazer irmão daquela roubaste uma primeira ele é duro velho e o Fifi não tá errado de ser duro, ele tem que ser duro a galera não entende, pra quem começou a torcer esse ano pro G3X, eu vou explicar explica, o G3X é isso aí mesmo, é uma piada, nunca ganha de ninguém, só passa raiva e tristeza exatamente, é por isso que a torcida vem, o dia que ganha ainda a torcida reclama, então E aí